É chate, errei, fui moleque, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, finalmente, quando que essa temporada vai resetar, tá bom? Eu sou o Vitor do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, quer rapidinho, quer lembrar que tá rolando um sorteio de dois Honor Pass Elite, tá? Elite, lá no meu Instagram, tá? Vou deixar o link aí no comentário fixado, participe, o sorteio vai ser realizado no dia 5 e 9 nas nossas lives, que acontecem às 14h30, vai ter que acontecer, então espero vocês lá, tá? É só seguir as regras aqui, já tem bastante gente comentando, bora que bora que ainda dá tempo de participar, tamo junto. Ó, meus queridos, finalmente saiu aqui o posicionamento da staff sobre essa especulação da data de lançamento, não, de reset da temporada, tá? Atenção desafiantes, a temporada 3 da ranqueada começará em outubro, ainda dá tempo de ruxar e terminar a temporada atual em uma colocação melhor, mais de um mês de ranqueada. Ó, mas que eu tava falando, eu achava que essa temporada ia virar junto com o passe, eu só falei que iria, tá? Eu vou, é... Por causa que veio uma informação pra mim de dentro, tá? Veio uma informação pra mim de dentro, e falando que o passe ia virar junto com a temporada. Então, se eles mudaram isso durante o trajeto, não tem como eu ficar acompanhando 100% das coisas que eles mudam lá dentro, tá? Só que já no nosso último vídeo da atualização, eu já havia falado que eu não achava que ia resetar junto com o passe, porque tava muito esquisito, né? Porque eu não saiu nenhum vídeo nem nada explicando sobre o reset de temporada como normalmente tem, beleza? Como normalmente tem. Então, a gente vai resetar provavelmente, é porque eles explicaram, né? Eu até postei na minha aba de comunidade aqui, eles explicaram. O cara aqui perguntou quando resetar a ranqueada, e aí eles falaram. Vale Ismael, as temporadas duram cerca de 3 meses. A temporada atual começa dia 28 de junho, então ainda dá tempo de ruxar. Então, provavelmente é 28 de junho, 28 de julho, 28 de setembro, aí joga lá pra outubro, tá bom? Então, é... Nossa, é bastante... Nossa, bastante tempo de temporada, hein? Porque nós... Nossa, 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 porque, ó, vai não ter setembro, tivemos agosto, tivemos julho, junho... Pô, é tempo, tá? É tempo, bastante tempinho de temporada. Mas, enfim... É... É... Eu já tava... Eu tô... Eu tô realmente cansado dessa temporada, tá? Veio pouca coisa nessa temporada. Mas aí, agora, com essa nova mudança de data aí, a gente vai conseguir ter. Só espero que, na próxima vez, a staff deixe mais claro quando que é temporada, passe algum tipo de calendário, de coisas que possam vir pra criadores de conteúdo, pra ajudar a esclarecer tanto pra gente quanto pra comunidade, e também deixar mais claro, até mesmo em questão de atualizações e mudanças. Por quê? Tem várias coisas que estavam com dúvidas, né? Questão de Zenith, questão de mudança de temporada, questão do caminho da... É... Aquele caminho que deu as skins grátis, deu os vouchers grátis... Tudo isso, a galera tá com muita dúvida. E ela é legal ter um posicionamento da staff em relação a essas coisas. Se não tiver um relacionamento, pelo menos que, quando a gente perguntar pra eles, eles passem pra gente. Mas, realmente, eu admito que eu errei a data, mas eu errei porque eu recebi uma informação errada. Então, na próxima vez, eu nem irei repassar mais informações que eu recebi, mesmo que se for de dentro. Tá? Eu vou esperar eles se posicionarem oficialmente, porque, se mudarem, pelo menos eles vão ter postado. E não vai cair toda a culpa, não utilizando, ou choquei do OK, ou fake news, tá bom? Mas, ó, pode ir lá no canal do Maquinário e cobrar ele, que a culpa é dele, tá? A culpa é totalmente do Maquinário, tá bom? Boa, ó, retenham ele, tá bom? Mas, é isso aí. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal, caso não for inscrito. Daqui a pouco vai sair um vídeo. Eu não ia sair esse vídeo agora, não, mas eu só postei pra galera ficar aí. Não vou agitar esse vídeo, não. Só pra galera saber aí quando que vai vir a temporada. É, vai sair um vídeo com a gameplay com a Garou, tá? E esse aí, agora, vai sair de tarde. Fique aí no canal. Deixa a notificação ativada, porque vai sair esse vídeozinho com a Garou, lá no servidor teste do Honor of Kings. Muito obrigado por ter visto isso aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau. 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 Tchau.